Salve rapaziada, o Eme aqui, trazendo a vocês mais um vídeo Dessa vez vai ser uma reação de batalha, mas antes de começar a reação gostaria de pedir uma ajuda pra vocês Sigam os manos da Tafu, tô usando a peita, dessa vez não tá 37 graus, nem menos 2 Sem desculpas de calor ou frio Enfim, peço aí de coração, sigam eles lá Se você tiver afim de comprar uma peita, enfim Passa lá, dá uma moral, porque os caras são gente boa e tão fortalecendo muito Bem, como eu disse, eu vou reagir a uma batalha aí Lili vs Jessiquinha, pegou o fogo, não cheguei a ver essa batalha ainda Edição de diversidade, 1 milhão de visualizações, então deve ser boa, né? Ou às vezes foi só polêmica, né? Não sei, eu espero que seja boa, né? Porque se for só polêmica e a batalha for ruim, eu vou ficar chateado Mas vamos lá, né? Teve bastante gente que me pediu essa batalha Acho que não tem muito mais o que prolongar 3, 2, 1 O pessoal tá fantasiado? Carnaval, agora que eu vi Lembrei agora Esse dia aí eu tava no bloco Eu queria até que vocês caçassem aqui do lado pra puxar grito depois Certo? Antes de eu era gordinha, comia cinquenta lanches Do que vocês querem ver? Sangue! E hoje eu já sou magrinha E sou como um lanche Do que vocês querem ver? Sangue! E aí Lili, eu não te conheço, ô camarada Mas tá ligado que eu sei que cê tem levada Dá pra ter até um trocadilho Cê não é galinha, mas na rima eu te esmirilho É, você não entende? Na rima cê não em casa Eu tenho levada e vou te levar pra tua casa Só que é diferente, eu te tomo de porrada Pra te ensinar a fazer rima de proviso e não decorar A porrada que se aprende, deixa eu dizer Prefiro tá na minha casa do que olhar pra você Eu vou te levar Então calou sua boca e te ponho no seu lugar Cê puxou o grito da gordinha, animou a plateia Cê tava gordinha de físico, anêmica de ideia Então eu te ensino a fazer rima que tem a construção Se eu sou anêmica, eu vou procurar a rua Eu vou procurar a rua Porque a pedra bate tanto até que fura Foi assim que eu aprendi Então cala sua boca, na moral, Lili A pedra bate tanto até que fura Para, Jessiquinha é a única A pedra que cê conhece fuma Eita, moleque Tem mais uma E nessa não tô foco Ela fumou a pedra Até chegar o reboco Você pode, até ganhar mentir Não pode crer Eu não bebo e não fumo Não cheiro e sou mais mulher que você E tô com a boca pra te barra Quero ver na rima, cê vim provar Eu vou provar sim Porque o freestyle é construção Ninguém é melhor que ninguém Não é competição Então cuidado, não seja sagaz Como cê é melhor Eu rimava sete anos atrás Se ninguém é melhor que ninguém Porque cê tá botando o dedo Ô Lili Hoje foi sucessão de descarrego Aê É muita marra pra pouco argumento Cala a boca, ô cara de jumento Ninguém 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 Dá licença que aqui a rima é rara Não tem cara de jumento Tudo que tem cara de capivara Ninguém Ninguém Barulho pra essa batalha Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Que batalha de norte, parce Ai, gente do céu, que... Eita! Coquero, família, coquero, hein, coquero Gente, todo mundo pra trás Pra trás, paredão Família Aquela tensão e aquele Barulho Barulho pra cima é de Jéssiquinho Barulho pra cima é de Lili Lili 1x0, certo? Caralho, vai ser 2x0 mesmo Pelo tempo da batalha que eu tô vendo aqui Oino Oino Nossa, here o Residuo Bahia era o Regiduo Levouza a mão proomination Em sua P cru A do que seu vício é tem bandido reporters Caralho, vai ser o Regiduo Levouza a mão promir vouza Eu tombava oapedo Só vai falar do físico, mas a rima é muito além, é se eu usar seu língua O que importa é espiritual, na rima eu tô cantando Eu não sou da Sarine, na sua cara eu vou dançando Aham, sem maldade, sem maldade Quem começou a falar de aparência não foi eu, foi você Então para de hipocrisia, desculpa, mas vou mandar sem se fuder Esse aqui é completamente fora da casinha, rapaz Sem maldade, sem maldade Me desculpa, isso daqui é uma rinha, mas você só é conhecida em batalha como a mina que perde a linha E agora, e agora, na última rima, se liga com a Lilith e explica Você é conhecida por briga, eu sou conhecida por incentivar outras mina Só que o importante Aham, 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 sem maldade, sem maldade Aham, o importante é estar tentando E eu vou dizer, jamais eu quero ser uma mina Igual você, se eu tô errando Era pra você estender a mão E tá me dando essência Não fica falando que eu não sirvo pra nada Só falando da minha aparência Como é que ela tem a falar da aparência, tudo bem Minha avó era muito sabia e ela veio me ensinar Eu não vou criar cobra pra depois unificar Graba Mais uma Eu vim do interior Vim do interior, vamos ver Mais uma Eu vim do interior, você não se esqueça Lá a gente mata cobra pisando em cabeça Só que eu, sem maldade, ó, respeito, sem maldade, ó Só que eu não sou cobra, sou ser humano Eu sou igual você, eu tenho um coração E eu só quero viver Aí, Lili, olha na minha cara Tenho respeito em minha avó Me ensinar a ter respeito em muita caminhada Ó, ó, isso é papo de vida independente aqui dessa disputa Se cê quer que te respeitem, então muda tua conduta Jamais Ó, pera que tem mais uma Ó, ó, ó Ela falou jamais E vocês ouviram errando Esse é o tema, mano, que continua sempre falhando Ó, ó, ó Sem maldade, sem maldade Ó, só que você não é Jesus E eu vou dizer Por todos os pecados do ser humano Ele morreu e viveu Então quem é você? Pra me falar na minha cara Que eu sou errante Hoje é o que eu vou ganhar essa batalha Tchau Isso é louco, parça, né? Por nada não Mas eu já fiquei aqui, mano Cada vez que eu vejo ela rimando Eu tenho... Eu não vou falar, isso é muito pesado Até porque também não é legal Ficar desmerecendo os outros assim, mas Tá ligado? Acho que... Tá na hora de dar uma... Não tô nem sabendo o que falar, rapaz Eu tô meio bugado aqui, mano Tá ligado? Vamos falar o que interessa Mas vamos lá É... Vai, batalha não foi nada demais, né? Mas foi uma batalha com farpas, né? Eu gosto de batalha com farpas Foi 2x0 o Lili Óbvio que foi 2x0 o Lili A Jessiquinha passou longe de ganhar Qualquer um dos dois rounds Por mais que ela... Eu achei que ela tenha rimado melhor Do que as outras vezes que ela batalhou Querendo ou não, rapaziada Pra quem não conhece A Jessiquinha já ficou uma caminhada E se eu não me engano Ela batalha faz uns 7 anos, hein, mano? Tá ligado? Os caras vão falar Pô, mas ela rima desse jeito Cara, isso aí não interessa Se ela rima bem Se ela não rima bem Tem caminhada no bagulho, tá ligado? Então tem que respeitar Independente, né? Por mais que eu fosse falar besteira no começo Vocês viram que até me controlei Porque guardo pra mim Se eu penso em alguma coisa Eu não vou ficar falando aqui Totalmente, né? Cara, a Lili rima muito, mano Lili Pra mim é uma das melhores MCs mulheres Que a gente tem Pra mim a melhor é a Todd Depois da guerra Tô começando a cogitar Que ela seja a terceira, Lili Tá ligado? Ela tem presença Criativa Muito boa MC muito boa De verdade mesmo Merecido 2x0 Eu esperava mais Uma batalha com um milhão de views Mas O pessoal gosta de ver treta Acaba gerando muita view Acho que assim O meu canal já deve ter reagido A tanta batalha melhor Mas tanta batalha melhor que essa Que não tinha um milhão de views Então Vai até uma crítica aí As pessoas Elas não estão buscando Batalhas boas Elas estão buscando Tretas Estão buscando Palhaçada E eu me incluo nisso Olha o meu exemplo na aldeia Tá ligado? Eu rimei várias vezes já Olha lá A maioria das vezes Dependendo se eu ganhei Ou se eu perdi Uma batalha Minhas batalhas não tinham muito view Eu fiz uma batalha com o Big Mike Uma vez embaixo do viaduto Sensacional E ela não tem muito view Já a batalha que eu emitei O Bolsonaro Com o título revanche Contra o Jailuk 400 mil views Batalha contra a Merak Também tem bastante view Se eu não me engano Porque Ficou Meio que farpa Entre eu e ela Ficou engraçado Então assim As batalhas ideológicas As batalhas com Rimas melhores E não necessariamente Eu vou falar só de ideologia Mas às vezes até gastação Mas rimas de alto nível Não são valorizadas E batalhas como essa Que foram assim Medianas Não todos mereceram nenhuma das duas Mas a batalha foi mediana Até porque quando a batalha é 2x0 Porque a batalha é mediana Só um MC rima Para dar 2x0 Ter um milhão de views Tá ligado? É complicado Acho que Eu vejo aí uma inversão De valores muito grande Enfim Acho que não tem muito mais Que prolongar Esperava mais Dessa batalha Não vou negar não Porra 2x0 Um milhão É Enfim Recomendo outras batalhas Para mim Rapaziada Sigam os mandatafu Outros vídeos Vão estar aparecendo aí Dá um like Se inscreve no canal Parabéns a todos Envolvidos Para a Jessiquinha Liutice Venenosa Lili Enfim Todo mundo E o L.A Também mostra Líderes torcidas Ali atrás Fazendo Put line Put line Bem rapaziada É isso Espero que vocês tenham gostado Tamo junto Satisfação E é nóis